Ele foi afastado das funções porque ele foi denunciado por formação de quadrilha, desvio de verbas públicas, fraude em licitação e crime de responsabilidade. Trata-se de um esquema engenhoso de superfaturamento no serviço de coleta de lixo, a indícios de lavagem de dinheiro, pagamentos duplicados, pagamentos fracionados, sem respaldo contratual. Eram desviados recursos através desse contrato? Exatamente. Um contrato só? São vários contrastes, são mais de uma empresa, são três ou quatro empresas. Na realidade, o prefeito foi denunciado, dois ex-secretários e mais dez pessoas, entre secretários, ex-diretora-geral da Câmara de Vereadores, diretores de autarquias municipais e pelo menos quatro empresários. É um esquema que teria começado logo no início da administração, no início de 2017, quando o prefeito Divaldo Lara tomou posse e foi desbaratado, vamos assim dizer, em outubro do ano passado, na operação Duga Eco, do Grupo Especial de Atenção ao Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público, que na época afastou dois secretários municipais, secretários do meio ambiente e da fazenda, e cumpriu mandatos de busca e apreensão na casa do prefeito, no gabinete, em dez residências de Bagé, em quatro repartições públicas. O prefeito agora, esse caso se desdobrou em ações civis públicas, de improbidade administrativa, em duas ações criminais que tramitam aqui na Quarta Câmara, no Tribunal de Justiça, que é a Câmara Especializada no Julgamento de Prefeitos. E as denúncias foram protocoladas há duas semanas, então já houve afastamento, o que significa, o que indica, né, que os indícios coletados pelo Ministério Público são bastante robustos. O prefeito ser afastado, é isso que eu ia te perguntar, os fatos e as provas devem ser muito graves, né, o que a gente tem de materialidade desse caso? É uma medida drástica, né, porque afasta do cargo, e inclusive ele está impedido de frequentar as dependências da Prefeitura e da própria Câmara de Vereadores, é uma medida que demonstra a gravidade do que pesa contra o prefeito. Ele já responde no Tribunal Regional Eleitoral, ele e o irmão, deputado, presidente da Assembleia Luiz Augusto Lara, a uma ação de investigação eleitoral, porque quando essa operação ano passado estava sendo deflagrada, eles estavam com os telefones grampeados, os suspeitos, e se identificou ali também tentativa de coação de servidores. Ah, mais, para além disso aqui? Para além disso, mais... Para, em benefício do presidente da Assembleia, deputado Lara, na campanha eleitoral. Fábio, tu falou de empresários também, né? Sim, quatro empresários. Os empresários, obviamente, linkados às empresas de Coreia do Direito. Sim, sim, eu tenho os nomes, não sei se vocês querem que eu possa que eu diga os nomes. Por favor. Além do prefeito, né, foram denunciados e... A gente está falando do prefeito de Bagé, rapaziada. É uma operação hoje de manhã, para quem ligou o rádio agora, que determinou o afastamento. O afastamento do prefeito de Bagé é de Valdo Vieira Lara.